A Faculdade de Ciências Médicas realizou, no dia 10 de maio, pelas 9 horas, o Dia das Escolas. Esta iniciativa abre as portas da Faculdade à comunidade e, em especial, aos alunos finalistas do secundário que podem assistir a sessões explicativas, visitas a laboratórios e um convívio entre alunos e professores de forma a tirar dúvidas aos possíveis candidatos. Na medicina temos um problema. Eu estou a falar ao mesmo tempo com o professor de anatomia e de ética médica. Quem vier depois para aqui já sabe que, em princípio, pode-se aqui me apanhe nessa área. É uma carreira muito exigente. É uma carreira muito exigente porque existe tudo permanente até ao fim da vida. Têm, temos, eu também, uma vida inteira ao vosso aprendo para descobrirem quem são e com união como vamos dar a melhor redução aos outros, quer acertam ou não nesta escolha agora e à primeira. Portanto, faça um novo futuro de alunos que vieram um pouco a espécie de sessão. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma